Jehoacás, seu filho Jehoás e seu neto, filho de Jeroboão, reinaram como reis em Israel. Durante esse tempo, os exércitos de Israel foram quase completamente destruídos pela Síria. Jehoás visita Eliseu e é repreendido por apenas atingir o chão com flecha três vezes quando Eliseu está profetizando algumas vitórias futuras para Israel sobre o povo da Síria. Tempos depois, o profeta Eliseu morre e é enterrado e ocorre um fato muito curioso. Um israelita sem nome é ressuscitado quando seu corpo é jogado no túmulo de Eliseu. Eu chamo sua atenção para os versos 4 e 5. Jehoacás fez súplicas diante do Senhor e o Senhor o ouviu. O Senhor deu um salvador a Israel. O povo de Israel viveu de modo inconstante. Ora se aproximava de Deus, ora se distanciava de Deus. Mas a maravilha é que o amor de Deus não depende de nossa constância. O amor de Deus é presente, o amor de Deus é constante a despeito da nossa inconstância e da nossa ausência. E por isso ele ouve e por isso ele salva. É possível que hoje você tenha uma necessidade muito especial. Leve sua necessidade a Deus. Deus, com certeza, ele ouvirá, atenderá e salvará você. Bençãos do nosso querido Pai Celestial para você e sua família neste dia.